Seu pão aí tá com o dedo, você pode arrastar, meu pão, é o cara ali, tá ligado? Aí fica por fora, hum, tá vendo? Pão, eu já tô na base, hum, hum, vai Aí o cara tá acostumado, né? Hum, bum, aí o cara vai tá manjado, olha, hum, pum, superar E aí